E aí pessoal, beleza? Pra hoje temos dois encadernados comentados neste programinha. Primeiro, o Homem-Aranha Azul, que tá entre os lançamentos da coleção de capa preta da editora Salvat. Deve estar chegando nas bancas em breve. E depois, Liga da Justiça, Torre de Babel, que é um dos primeiros encadernados que vão sair naquela coleção da DC da editora Eagle Moss. Começamos com Homem-Aranha Azul. Cara, isso aqui é lindo, assim. Não é à toa que tá na lista do IGN das 25 melhores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos. Eu acho que é legal começar explicando por que raios se chama Homem-Aranha Azul. Essa HQ, ela faz parte da trilogia das cores. Basicamente, a Marvel chamou o Tinsale e o Jeff Loeb, que é uma dupla bem conhecida dos quadrinhos, pra criar histórias nostálgicas sobre o começo de carreira dos seus super-heróis. A partir daí, a gente teve o Homem-Aranha Azul, o Demolidor Amarelo e o Hulk Cinza. Teve também um Capitão América Branco, mas eu nunca li. Sem contar que só saiu uma edição mesmo. Lembra que eu falei que isso aqui era lindo? Olha como a história começa. Temos Peter Parker no presente, é dia dos namorados e ele tá fazendo uma gravação de voz pra Gwen Stacy ouvir. Se tu leu o Homem-Aranha em algum tempo, tu sabe que a Gwen tá morta, portanto ela jamais vai ouvir essa gravação. A partir daí, o Peter começa a relembrar com o gravador, como se estivesse falando com ela, como eles se apaixonaram, os primeiros momentos deles juntos. Também passa por toda a relação dele com todos os personagens coadjuvantes, né? Tem o Flash Thompson, até a Mary Jane aparece. A história, na verdade, é um grande flashback do Homem-Aranha. Um outro ponto legal, que além de ter esse tom mais dramático, a história também tem muita ação, porque são seis edições ao todo. Em cada edição, o Homem-Aranha vai enfrentar um vilão diferente. Então, é toda a galeria de vilões do Homem-Aranha aparecendo nas histórias. Tudo isso na arte do Tim Seu, que é, cara, que é incrível. Ele procura emular o traço das histórias clássicas do Homem-Aranha. E pra quem é fã do personagem, essa história é muito legal, porque ela tem toda uma retomada dos momentos clássicos. São vários momentos recriados aqui pelo Jeff Lobb. Tem, por exemplo, um dos encontros mais emblemáticos do Peter com o Duende Verde, que saiu lá nas primeiras edições do Homem-Aranha. Enfim, uma HQ extremamente sentimental, nostálgica, feita por fã do Homem-Aranha e produzida por uma dupla que eu gosto muito, né? O Tim Seu e o Jeff Lobb. Procura comprar isso aqui quando sair pela Salvat. Próximo HQ, Liga da Justiça, Torre de Babel. Galera, isso aqui é um arco de histórias da Liga da Justiça, né? Que saiu nos anos 2000, escrita pelo Mark Waid e desenhada pelo Howard Porter. Aqui temos, basicamente, a Liga da Justiça inteira sendo derrotada por um único inimigo, Hazal Ghul. Só que o que mais chama a atenção na história é que o vilão, ele conseguiu atacar cada personagem no seu ponto fraco, sabe? É um plano perfeito pra derrotar a Liga. Sem contar que é um plano que só poderia ser criado por alguém que conhece muito bem cada personagem. E mais pra frente, a gente vai descobrir como o Hazal Ghul conseguiu isso. E essa é uma das grandes revelações da história, né? Então não vou comentar. Ah, um detalhe, tá? Enquanto a Liga tá sendo atacada, o Batman, ele tá ocupado porque profanaram o túmulo dos pais dele. Bom, isso tudo que eu falei até agora é só o comecinho da história, a partir daí, o Hazal Ghul vai colocar em prática um outro plano dele pra purificar a humanidade. Galera, o plano dele é genial. Ele cria uma torre que transmite um sinal que embaralha o centro de linguagem do cérebro. Ou seja, tá? Esse sinal, ele torna impossível a comunicação entre as pessoas, tanto por língua falada quanto escrita. Sério, ele cria um caos mundial com isso. Pensa no que que aconteceria se tu não pudesse falar com ninguém nem ler nenhuma placa. Ah, e por isso, né, a história se chama Torre de Babel. É uma referência ao conto da Torre de Babel do Antigo Testamento da Bíblia. Enfim, cara, além de ser uma baita história, assim, divertida, cheia de ação, ela mudou muito o status quo da Liga. Foi bastante relevante na época. Bom, é isso, tá? Assim que sair a coleção da Eagle Moss, procura correr atrás disso aqui que eu acho que tu vai gostar bastante. Bom, galera, era isso, tá? Fica o link dos últimos programinhas aqui do canal e dois recados. Primeiro que eu vou estar esse domingo no Anime Extreme. Na verdade, o evento, ele vai começar sexta e aí vai passar por sábado e domingo, mas eu só vou no domingo fazer uma cobertura pro canal. Esse evento, ele vai acontecer novamente na Fiergs, então se tu for de Porto Alegre, procure lá pra gente trocar uma ideia. E o segundo recado é que tá rolando um sorteio lá na página dos dois quadrinhos no Facebook, tá? Um sorteio de Batman e a Corte das Corujas e de duas miniaturas da DC. Uma do Shazam e uma do Arqueiro Verde. Muito obrigado ao Lucas Saad que contribuiu aqui com o canal, mandando essa edição e as miniaturas pra mim. Muito obrigado, cara, sério, tu vai pro céu, Lucas, tu vai pro céu. Bom, galera, era isso, tá? Então, se tu já leu essas histórias, procura deixar o teu comentário aí sobre o que tu achou delas. Tchau!